Hello Brasil! Mais um vídeo aqui pro canal e hoje estou aqui na Querem Vestidos. Agora eu vou perguntar pra vocês. Querem vestidos? Temos vestidos. Fica comigo nesse provador que tá demais e eu vou mostrar looks incríveis pra vocês. E eu vou começar com essa peça, essa estampa que tá super elegante. Olha que lindo esse vestido, gente. Uma peça que tem elástico na cintura pra te deixar super elegante. Olha as costas. Manga princesa, comprimento que eu amo, mais mid-max, max-mid, né? Coloquei uma sandália dentro de uma das tonalidades e temos aqui um vestido em discórdia forrado e super elegante. Vamos de conforto agora, aliado com a elegância dessa peça. Gente, olha que graça esse vestido. A cintura bem marcada, bolso. Aquele vestido pra você usar com salto, como eu fiz aqui, usar com rasteirinha, usar de tênis. Essa malha, gente, como que é o nome, amiga? Nanotouch. Nanotouch, gente. Ela é maravilhosa. Ela tem uma aderência no corpo, fica super gostoso, sabe? E ela é levinha pra você usar muito. A cintura também ficou super bacana e eu amei esse look. Listras na transversal que não aumentam o volume, te alongam e te deixam super elegante. Olha que graça esse vestido. É um vestido cortado nevazê. Ele tem detalhes na finalização de renda. Ele tem uma faixa diferenciada que ela vem já com o elástico, ó. Tá vendo? Você pode usar como você quiser. Eu fiz um lacinho aqui. Você pode usar ela pra trás também. Aí vai do jeito que você quiser. Eu amo vestido assim porque ele fica bem ajustadinho e mais evazêzinho. Comprimento mais midi. E temos aquela peça super top por aqui. Vamos agora de lese. Olha que graça. Kent color. No verde. Ele tem cintura marcada, então parece um blusê. Toda a delicadeza das pérolas. A pérola sempre é muito bem-vinda, né? Porque ela é feminina, delicada. A manga, gente, com um elástico também fazendo esse arzinho mais princesinha. Olha o caimento. Olha que lindo que ficou no corpo. E a lese é um tecido que tá tão em alta. Tá muito, muito, muito em alta. Todo mundo amando essa coisa do natural, né? Essa peça tá incrível e tá disponível aqui pra vocês. E agora vamos com o que tá super em alta, que é o brilho. Aqui a gente tem lurex no preto. Olha que graça, gente. A manguinha é um cropped mais compridinho. E uma saia simétrica, que também é tendência. A gente tem ela um pouquinho mais comprida de um lado, na altura do joelho. E essa peça, gente, você pode usar separado também. Você pode colocar uma camisa branca bem bacana com essa saia. Usar esse cropped com uma saia jeans. Enfim, multiplicando os seus looks aí com conjuntos. E temos esse na tonalidade do azul, no lurex também, gente. Olha como muda totalmente quando muda a cor, né? E esse daqui também, pra você usar junto. Fica super elegante. Coloquei uma sandália puxando pro prata. Ou você pode usar separado, colocando uma camisa aqui. Vai ficar chiqueta. Estampa exclusiva. Estampa lateral. Olha que lindo, gente. Uma chemise com a cintura bem marcada. Manga longa, mas é esse tecido com toque de seda. Então ele ficou num caimento bem legal. E você pode usar o ano inteiro. Lindo, né? Eu coloquei a faixa dando duas voltas. E uma sandália mais prata. Uma coisa mais transparente. E amei. E agora a gente vai pra uma malha super bacana, gente. De fio tinto. Essa que tem aquela qualidade de quando você abre assim, ó. Não distorce a estampa, sabe? Quando você usa a peça. E ela fica maravilhosa. Com caimento impecável no corpo. E é aquele vestido fresquinho pra você usar no verão. Não amassa. Amo peça assim, gente. Amassa bem pouquinho. E fica linda no corpo. Olha. Bolso, cintura marcada, decote. E o comprimento. Ele ainda tem uma maria pra dar a leveza. Demais, né? Essa peça tá simplesmente maravilhosa. Esse comprimento, eu tô apaixonada por quê? Tô de sandália, mas dá pra usar com rasteirinha. Por conta do comprimento. Demais, né? Olha que graça. Cintura bem marcada. O decote mais quadradinho. E essa estampa, trazendo aí duas cores análogas. Fica super bacana quando estão juntas. Esse vestido, ele tá simplesmente maravilhoso. Começando pelo detalhe do decote. Ele tem uma aplicação, gente. Parece uma renda. Parece um bordado. Maravilhoso. As mangas, dupla com a finalização aparente. Cintura bem marcada. O cinto de cordas, que é super tendência. Ele não tem bolso, mas ele é mais evazezinho. Olha que lindo que ficou no corpo. Bem soltinho. Pra você usar muito agora aí, na primavera-verão. Viscolinho, com detalhes, numa renda bem delicadinha. A cintura, gente, com o elástico pra fazer o blusê. E ele vem mais ajustadinho. Com uma maria pra dar leveza. Manga, princesa. E olha o caimento, que graça. Essa tonalidade também tá linda, né? Eu amo esse som de azul. Vamos agora de tricoline, com decote, cintura marcada. Ele tem um elástico nas costas. Comprimento, mais midi, com detalhe, olha. De uma maria e essa renda, trazendo uma delicadeza pra peça. Olha que gracinha, gente. E agora eu vou falar pra vocês da collab que rolou ali entre Querem Vestidos e Olga Lima. Gente, collab, colaboração. Uma dá ideia, a outra produz as peças. Então, é exclusivo aqui da Querem Vestidos pra vocês, no varejo. Olha essa peça que linda. Um vestido verde, maravilhoso, com detalhe na ribana. Olha que lindo, gente. Ele tem cintura bem marcadinha. E o comprimento que eu amo, né? O midi. É viscolinho e tá demais, né? Mas eu vou mostrar as outras duas peças que fazem parte dessa collab. E agora vamos com esse amarelo. Olha que lindo, gente. Esse daqui, ele vem mais sequinho. Manguinha. Sequinha também. A cintura marcada com túnel. Ele tem detalhe no busto. E desce mais evazer. Olha que lindo que ficou no corpo. Fúcsia pra vocês. Olha que lindo, gente. Três looks incríveis, né? O verde, o amarelo e esse aqui, que tem também, ó, color block, trazendo toda essa tonalidade, né? Que tá em alta, que é o fúcsia misturado aqui. Ficou simplesmente demais. A cintura marcadinha. Ele também é evazer. Comprimento midi, a manga mais sequinha. E temos três looks incríveis dessa collab que ficou demais, né? Você que amou, vou deixar o link aqui. É só chamar no atendimento. E agora, pra gente finalizar esse provador, vamos com essa peça no lima. Que é esse tom que tá ganhando aí o coração de muita gente. Eu trouxe um monocromático com a sandália e o vestido. Temos um bordado bem delicado. Uma faixa, ó, diferenciada também na barra, fazendo aí um color block. E olha que graça que ficou, gente. Transpassado, manguinha e a cintura bem marcada. Você que amou, vou deixar o link aqui. É só chamar varejo que manda pra todo o Brasil. Agora me conta aqui qual foi o favorito de vocês. Querem vestidos? Temos por aqui no site que eu tô deixando. E link também pro WhatsApp. O atendimento é top e eu tenho certeza que vocês vão amar. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.